Bom dia, quer dizer, bom dia, são três e pouco da madrugada. Bom dia combatentes e amigos e pessoas que gostam de faca. Tô com três, só três caixas dessas aqui, com a Shark, flanela, barinha, tá? Tá tudo aqui pronto. O que achar que é, na verdade? É uma faca desenhada por mim e pelo designer Carlos Bruno Ferro, que é engenheiro, para situações realistas de combate. O que quer dizer realistas? Você vai ser atacado por duas, três pessoas desarmadas, uma com faca e tal. Principalmente das pessoas... Desculpa, é uma balinha de café aqui. O que eu tava comendo aqui no centro de treinamento. É perder a faca. Segunda, é você ter problema com a lei, né? O tamanho dela tá dentro do limite da lei. A largura tá feita pra ser um rombo muito maior do que o normal. Vou parar com a outra faca aqui. Olha o que é. Tá? Tá dentro do limite da lei, mas olha a diferença de tamanho. Pra fazer um rombo muito maior no teu inimigo. A curvatura aqui é pra dar exato a sua mão. E o dedo mendinho, ele facilita o saque e impede que a faca seja tirada da sua mão. Ok? Essa é a ideia. Bom, só tem três exemplares aqui em Curitiba. Tá? E eles vão ficar aqui somente até segunda de tarde. Eu acho que vai acabar. Ok? Mas então, vocês podem entrar em contato aqui pelo e-mail info.combatocomk.org info.combatocombatocomk.org ou vir direto aqui no Centro de Namento até segunda-feira à tarde. Depois essas facas vão voltar pro Rio, ok? Qualquer dúvida, só responda pelo e-mail mesmo. Ou até por esse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube também, a gente vai receber. Ok? Obrigado, pessoal.